A amiga de um amigo disse que o viu. Uma baleia que em vez de pessoas digere lá dentro armas nucleares e químicas e tem a tatuagem de todas as bandeiras desumanas enquistada no lombo reluzente. Antes as baleias falavam, agora se tentarem sai-lhes um arroto de plutónio ou deixam fugir um cidadão refugiado que já não tem lugar nem sequer na barriga da mãe.